Olá caros amigos do Jornal do Maza, nós estamos apresentando a terceira edição do seu Jornal do Maza na sequência, nós que gravamos algumas aulas, gravamos também um recreativo que não fazíamos há muito tempo, acho que a gente tem que fazer com mais frequência e pessoal, nós estamos fazendo aquela reportagem da super interessante de março de 2013, edição 413, sobre a Antártida, Brasil abaixo de zero vamos lá, nós que na reportagem anterior vimos tanto a nossa nova, novíssima em folha, Estação Comandante Ferraz assim como o nosso abrigo, mas bem mais próximo do Polo Sul, que é o Criosfera 1 vamos lá gente, entre os meses de novembro e março, verão no Hemisfério Sul, no chamado Verão Antártico a temperatura da região oscila os 5 graus positivos e os 5 graus negativos, ou seja, entre os 5 graus positivos e os 5 graus negativos, nós sabemos que este ano bateu-se o recorde, primeiro 13,8, depois quase 20,8 as duas maiores temperaturas registradas na história da Antártida é nessa janela do ano que as viagens precisam acontecer, já que o mar está mais calmo já que nós temos pouco gelo, tudo porque as temperaturas da ilha Ray George despencam a 20 graus negativos no inverno, e um cinturão de gelo de mil quilômetros de extensão se forma na costa, dificultando a navegação nessa época, a Antártida, ela passa dos seus habituais 14 milhões de quilômetros quadrados para 21 milhões, ela praticamente aumenta em 50% a sua extensão já que o mar ao redor se congela naquilo que a gente chama de banquiza além de uma estrutura mais robusta para enfrentar temperaturas de gelar a espinha quem pesquisa ali tem a comodidade de fazer ciência em instalações novas em folha a estação brasileira Antártida foi reinaugurada em janeiro de 2020 após 3 anos de construção feita por uma empresa chinesa, ela ocupa uma área de 4.500 metros quadrados tem 17 laboratórios com espaço para abrigar até 65 pessoas então, ela tem praticamente, gente, meio hectare de tamanho é bastante confortável, por assim dizer e moderna todos os equipamentos necessários para que o Brasil possa avançar parece que está faltando verba de pesquisa mas a estação lá está, isso é fato sua estrutura foi projetada para suportar ventos de até 200 km por hora e não sofrer com acúmulo de neve o que é muito comum nesses ventos muito velozes da Antártida chamados de blizzards aliás, um dos apelidos da Antártida é the home of the blizzard o reino das tormentas geladas esses blizzards podem ser traduzidos como tormentas geladas o custo da estação foi de 99,6 milhões de dólares bancados pelo governo brasileiro praticamente 450 milhões de reais a nova estação Comandante Ferraz chega para substituir a versão anterior que também se chamava Comandante Ferraz que funcionava no local desde 1984 mas que em 2012 teve 70% das instalações consumidas por um incêndio o fogo que matou dois militares de plantão foi fruto de um vazamento acidental de combustível além de abrigar os cientistas a estação é o local onde a análise do material coletado nas visitas a campo começa lembrando que pela estrutura pelo material que foi construído pela pintura a estação também resiste ao incêndio do tipo que queimou praticamente dois terços da Comandante Ferraz anterior ela é muito mais segura muito mais equipada muito mais confortável as pesquisas nos laboratórios da base se concentram na área de ciências biológicas lembrando gente que o estudo da Antártida é fundamental por conta das massas de ar fria que de lá vem sobretudo a massa polar atlântica que é fundamental para existir inverno no Brasil a sazonalidade e portanto é fundamental tem consequências totais na agropecuária brasileira uma das poucas partes da economia brasileira que vem visejando aproveitando a estrutura recém instalada a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro inaugurou em 2020 um laboratório ali dedicado ao estudo de bactérias e vírus que só existem na Antártida como a gente viu na reportagem da Folha de São Paulo também 1% dos fungos do mundo ali vivem e a possibilidade da produção de remédios muito mais baratos e com uma eficácia jamais vista a ideia é a partir deles ou seja, das bactérias e dos vírus desenvolver medicamentos e mapear o surgimento de novas doenças A pesquisa com musgos antárticos também vem ganhando destaque Essas plantas, de acordo com os cientistas podem esconder substâncias com potencial para tratar câncer e doenças causadas por micróbios por exemplo Outro foco atual é entender o quão viável é usar musgos para a produção da L-asparaginase molécula usada no tratamento de um tipo de leucemia a leucemia que é conhecida popularmente como câncer do sangue quer dizer há pesquisas promissoras no setor da farmácia e bioquímica além da climatologia Apesar da variedade só 25% das pesquisas nacionais acontecem na estação recém-inaugurada O restante do trabalho é feito a bordo do navio polar almirante maximiano popular Tio Max o navio da marinha H-41 nos seus módulos automatizados ou ainda em acampamentos no meio do gelo E é nesses locais que o frio e o clima antártico costumam castigar de verdade Então no mar ou quando você está exposto em uma área realmente além dos ventos as temperaturas podem atingir baixíssimos níveis o que obviamente é um perigo constante isolado frio e extremo É difícil para um brasileiro entender isso mas a ilha Rei Jorge é muito muito quente claro se comparado ao continente diz Jefferson Simões professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o líder científico do programa antártico brasileiro o famoso ProAntar Antártida afinal é um continente é que nem esperar que Porto Alegre e Manaus tivessem o mesmo tipo de clima claro que não Porto Alegre tem clima subtropical com forte sazonalidade Manaus tem clima equatorial elevada umidade variação de temperatura média de apenas meio grau céu escura estamos falando de uma região que possui uma vírgula seis vezes o tamanho do Brasil então temos condições totalmente diferentes por isso que se comparado ao interior a ilha Rei Jorge onde está comandante Ferraz é bastante quente pesquisador na área de ciência antártica desde a década de 1980 Simões coordena as atividades do módulo Criosfera 1 onde a temperatura média bate os 33 graus negativos lembrando que a Criosfera 1 ela está a quase 2.500 quilômetros no interior da Antártida da comandante Ferraz e a apenas dois terços de mil quilômetros do Polo Sul quer dizer bastante próximo a estação funciona desde 2012 está 2.490 quilômetros da estação comandante Ferraz trata-se da base científica latino-americana mais ao sul do planeta distante só 667 quilômetros do Polo Sul Geográfico contra 3.115 quilômetros da estação comandante Ferraz em um ponto tão afastado da costa a neve nunca derrete é o gelo eterno e o gelo acumulado ali torna a Antártida uma verdadeira enciclopédia sobre o clima e o meio ambiente por primeiro que devido ao frio o gelo mantém estas variáveis praticamente intactas segundo como eu disse na edição de ontem à medida que ocorre o congelamento muito rápido bolhas são guardadas nos gelos mais antigos quando você faz a perfuração você pode fazer uma análise química das condições da atmosfera naquele momento e comparar com as de hoje bem gente com o segundo programa sobre a Antártida do Brasil abaixo de zero dessa super interessante ficamos por aqui é claro que nós voltaremos para fazer provavelmente mais duas ou três edições virando mais uma série sobre a nossa querida e estimada Antártida um forte abraço fiquem bem tudo de bom até a próxima e até a próxima